Então, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Roda cultural, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Bagulha que eu não vou! Mata ele, porra! É isso, São Gonçalo! Pá, 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 pá! Aí, eu nem sou escroto, mas primeira vez que eu vejo um cigarro fumando outro Meu mano, eu vivo a ser fumando, é um calcão Mano, é desse jeito, eu chego mandando o meu sangue Por isso que, meu mano, eu digo que eu tenho a ginga Meu mano, é desse jeito, sabe o que eu tenho essa droga Eu baboso, é muito doido, puta chapada de pinga Tu é dessa liga, do nerf, da capitina E, mano, é da minha mão, que o outro Mano, você sabe o que eu chego fazendo, eu sei o que eu tenho Que não sei o que eu tenho, mas aí, meu mano, eu gostaria de ser bom Acho que tu é, a versão liga, do nerf, do nerf Mano, é desse jeito, tu tá com cordezinho Mano, é desse jeito, eu sigo aquele caminho Mas aí, meu mano, tá com a brisa da maconha Mas tu vai ter que fumar muito pra te perder a vergonha Pá, 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 pá Aí, ô, a platéia é contagia, não tem arrepiado Daqui aami do nerf É da potência, cara deder pra ver Cê vê como eu sou foda e o Pelé representa até o interior Toma a me comparar, não sou oriundo Interior, cacetus, eu represento todo mundo Aí, vou ter que te explicar vocês, mano Verão, me foda, bolona, me sinto, não bota, 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 não bota e gastar Aí, negui, não, eu não vou mentir Ai, chapéu, cadê a bucha pra poder fazer meu Alan subir E tá aqui, dentro de cima, Tô no Tietchan falando posto de gasolina. Ai, menor! Eu não quero escuto, mas eu sei que vai doar essa moto e galvinha todo posto. Toma! Seu vingadeiro, Boneco que pôr o cabelo caralho! Olha só o Micao, o Diego do redor chegou, Vai chegar no Manoá, vai dar o cara no bim! Eu vou te falar, então se não é aquilo eu vou assimilar. Deixa eu assimilar, Ai, neguinho, olha só a nossa ausenta. Eu sou o Pelé, mas ele que veio com uma chuteira lá nos anos 80. Ai, se você vai lá, não vai dar uma bola, não vai dar uma bola, eu chego e te mata, mas vamos ir para a mulher que arrombada que eu vou te falar. Olha só, ô, Tampo estalheiro, não importa a dor de ser bem, vai voltar com tudo e falar por Rio de Janeiro. Sabe por que? Vou te falar, o feedback é muito diferente, mano, da ponte pra cá. Então, não tem que te falar se calou, pra poder ver sua derrota até o Johnny matou. Não tem que te falar se calou, pra poder ver sua derrota até o Johnny matou. Mas tem que eu não sabia, o moleque já mandou na Barolina. Sabe por que, neguinho, não tem esclareza, eu vou te matar pique o gueto quando se apoiou em 2012. O que ele é bem pra caralho, mas nem é tão foda assim, dormindo doido, que você tava lá gritando pra mim? Sabe por que, neguinho, não tem esclareza, eu vou te matar pique o gueto quando se apoiou em 2012. Meu mano, olha aqui que o homem tá brincando. Foi muito óbvio a gente me pegar logo na chave. Mano, é desse jeito que parece uma árvore. Meu mano, é desse jeito, espero que não tarde. Eu tô aqui com o chuteiro que bateu com os dentes atrás. Aí, meu mano, é doido, eu vou te matar piquei o gueto, eu vou te matar piquei o gueto. Aí, meu mano, é doido, eu vou te matar. Não, não sabe você ouro, eu faço esse, eu sou. Aí, olha a cara da criança. Me diz como é que tu sobreviveu o atentado lá na França. Aí, tu sabe, por que, não é muito louco? Olha no doido, o piador sabe que é que tu passa esse foco. Eu me concentro, eu vou daqui até o centro. Eu sou Pelé, tem mais de mil bolas dentro. Venceram! 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 Pató, você viu que era nesse número 8 daquela filha do meu Deus, vai passar em um rajadão? Tem que ver muito errado! É errado! Parabéns, você pra... Eu não sinto de pôr! Eu não sinto de pôr! Trabalho de soprano em meu ouvido aqui! O prêmio é a classificação pra Rap SG! Mais um beat da Boca dos Beat! Boca dos Beat! Pesado! Influenciamos, amigo, a gravação também! Largar os bagulho na pista, certo? Que é muito importante! Vamos formar os ânimos! Rapaziada! Para o pôr aqui! Eu não sinto de pôr! Barulho, quem achou melhor? Body Poke! Barulho, quem achou melhor? MC Pelé! MC! Calma, 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 calma... Calma, 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 calma Eu faço um rap improvisado Deixa eu dar chiqueira, esse daí é um cachorro Eu tenho te queimado Minha namorada é planeado Eu vou olhando muito doido, eu tô fazendo improvisado Eu sou um esqueiro, não vou proceder Não faz pro meu entender Eu faço improvisado Esse passeio, esse daqui já tá queimado Eu tô fazendo mano, sabe o que eu te gasto Mas ganha muito doido de você, eu tenho que fazer Eu sou um caminhão e vou te dar um freio Manacaba da novinha, eu acendo do mesmo jeito Minha minha mebrosa, me de clube com uma novinha Não tá nada Ah mano, na moral, eu estudo com a bunda Escreve o caralho, sou uma vela da macumba Tá bom, lembrando doido, comigo que você atrasa Tá tão feio, tá tão ruim, tá tão ruim De volta em casa O meu dedo foi na trase, não se iluda Eu tô na trase e voltou, pum e acertei a coruja Na moral, bate pela menor Vou bagulhar muito aqui, o caminho é um só Aí, na moral, meu mano, tudo eu não entendo Minha coruja foi dourada e deu uma poca nesse combo Babilha muito doido Meu mano, na moral, essa é a crença Só serve pra causar do erro Pra você ver que você é escroto Eu curto o clima, o pombo sobrevoou e cagou na sua camisa Eu chego me de mal do Brasil pela MC Aí, até achei maneira a tua voz louca Mas tu não cagou pela bunda, você caga pela boca Seu primo, mano, na moral, se compara A única coisa que tu fez foi cagar na minha cara É, na moral, né, vinho, não, sim, louque Louque, eu tô cagando pela boca Boop, boop, boop Boop, boop, boop Tchá, tchá, tchá Muito difícil nem virou funkeiro, meu mano Tudo ele puxa o tambosão, meu Tem que puxar, tem que puxar o fundamento da favela MC Ludipock, MC Pelé Dona de quem gostou e achou melhor do terceiro round Arrime o freestyle do MC Pelé Landando que a melhor rima vence, hein Sem gritar pro amigo, sem gritar pro terceiro A melhor rima vence Para ver quem achou melhor, Bruno Pouk Pelé Veripoque O Brasil ficou doido, meu irmão Só mão pro outro Pelé Só mão pro outro Veripoque Porra, mano Deu Pelé, irmão, deu Pelé Na vida que tava igual, mas nas mãos deu Pelé Massimo respeito aos dois MC Mas não pros dois MC que essa batalha é foda, rapaziada